A nova plataforma de busca de especificações técnicas da Avery Dennison permite verificar as especificações dos produtos de forma simples e dinâmica. Acesse a ferramenta através do website label.averydenison.com. No menu superior, clique em Ferramentas para o Cliente e acesse Busca de Especificações Técnicas. A pesquisa pode ser realizada das seguintes formas. Código SPEC, que é a condição Avery Dennison de especificação para o mercado. Insira o código e clique em Pesquisar. No resultado da pesquisa, você encontra as informações relevantes, como gramatura e espessura do frontal e gramatura e espessura de liner. Ao clicar no link do produto, você será direcionado para a especificação técnica, que contém todas as informações sobre o produto. Nesta nova plataforma, todas as especificações dos produtos foram padronizadas com o mesmo modelo de especificações da Avery Dennison Global, facilitando a busca das informações. Também é possível realizar a busca através da estrutura de produto, que pode ser pelo frontal ou tipo de adesivo. Escolha a categoria desejada e clique em Pesquisar. Será exibida uma lista com todos os produtos disponíveis nesta categoria. E para verificar as especificações, clique no link do produto. A Avery Dennison está sempre em busca de melhorias para otimizar a experiência dos nossos clientes. E os nossos especialistas estão disponíveis para atender as necessidades de todos.